Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo, todo mundo deixando seu like aí, se você já deixou seu like, comenta hashtag like, se você quer um salve, comenta hashtag salve, e se você curte funk, comenta hashtag funk, lembrando, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo, e não esquece de comentar que é muito importante, porque o YouTube só vai mandar vídeo pra você se você comentar nos vídeos, então todo mundo vai comentando aí várias coisas que vocês acharam do vídeo, e é nóis, 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 e compartilha com todos os seus amigos, se ainda não se acha tudo na descrição, e é nóis, caraca, eu tô muito ferrado, na moral, na real, se você acredita, meu Deus, eu tô muito ferrado, eu tô percebendo que hoje eu não vou entrar nessa sala, eu tô vendo que o conselho não vai deixar eu assistir a aula hoje, porque eu tô a chegar na casa de novo, mano, não tem culpa se, se eu tenho uns 15 milhões de show pra fazer, ai meu Deus, quase eu bato, desculpa, ué, 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 ué tem esquecido, eu tiro alguns papéis e tal oi, 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 oi oi, oi, oi eu acho que depois de a hora de meia noite você se transforma, você vira Davi eu vou te falar, 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 eu vou te falar eu estava conversando com o Bilalem, aí ele estava falando o respeito dele e eu botei para ver como é, como se sente ele, tá ligado ele não está do tamanho daquele que está você não As tetinhas do Bilado entrando bichinho, e aí Bilado? Eita, tá estressado hein filho? Por que tu chegou atrasado? Me conte-me. Primeiro eu quero saber porque eu conduziu na sala, eu cheguei atrasado e conduziu não chegou ainda. Ah, também não sei. Então é irresponsabilidade nessa escola, você percebeu? Tava aqui olhando a janela ver se alguém chegava e tu chegou. É, mas tá com o brinquedo, o Lã, o Lã e a Mirela, você percebeu que eles faltaram desde aquele dia que a gente tava no rolezinho e tal? É mano, o Lã não quer nada com a vida mano, só quer cantar funk e pronto. O que é isso Bilado hein? Cala a boca aí. Tá chovendo, tá chovendo. É chuva de verão, já já passa. É outra chuva de verão, dá muita raiva, vai. Não, eu acho os alunos que menos falta aqui é o Fiote e o Pedrinho, na moralzinha. Eu ainda não faltei esse ano viu? Ah, e você né, então. Porque ó, a Mirela faltou. Eu também não faltei não esse ano ó, pra começar. Cê tá pensando que a Mirela faltou, o Lã faltou. Tu não faltou não esse ano não. O quê? Tu não faltou não. Não, esquece. Tu não faltou não. Esquece. Esquece. Esquece aí ô Kevinho. É bom Davi, é ótimo. Ah, vamo lá pra fora, sai. Vamo pra acessar o posto não chega. Tem nada pra fazer. Tem nada pra fazer. E aí Juninho? Irresponsabilidade, ok? Juninho aqui ó. Tá aqui Juninho. Ô louco, aí Juninho. E aí rapaziada. Tô louco. É meio estressado. Nessa escala que a bibliotecária não tá. Quando vila não tá. É, já morreu muita responsabilidade nessa escola aqui ó. Eu vou sentar aqui, vou curtir o verão um pouquinho. O verão está chegando pra praia. É isso aí. Desce geral. Vai, continua. Não, não vou continuar porque tipo assim né. O Kevinho, o Kevinho, o Kevinho, o Kevinho, vem cá. Olha a roupa daquele maluca ali mano. Ele tá tudo arredigado velho. Aqui o pessoal parece que vem pro carnaval, tá ligado? Não vem só não. É mano. Parece que o cara... Não, não é. Vem cá. Vem cá. Se liga, tem um cara aqui que ele tá tipo carnaval mesmo. Sério, vem cá. Me segue aqui. Onde é, onde é, onde é. Tô indo, tô indo, tô indo. Deixa eu ver se é por aqui. Não, ele não tá aqui não. Nossa, na moral. Ele já entrou lá na sala até. Cadê ele? Eu não sei. Onde é, onde é? Onde é, onde é? Ele não soubeu. Ele tava vestido como se fosse, sei lá, um cavaleiro doido, doidão. Com uma madurazão, sei lá. O cara doeu. Acho que ele não veio hoje. Acho que ele deve ter faltado. Ó, logo hoje que a gente tem, sei lá, né. Conversar com ele assim. É, rapaziada. É, mas ele não veio. Tá, ô, 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 Davi, como é que vai sua vida, mano? Fala aí pra nós. Ô, mano, vai tão boa a minha vida. Eu acho que eu não te contei, acho que eu esqueci, mas eu estou namorando agora. O quê? Hum... 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 Tá fodendo, hein? Tá virando dogma esse Davi, Zé Lu. Ah... Já eu. Adivinha com quem, adivinha com quem, adivinha com quem, adivinha com quem. Sei lá, quem me segura ela? Larissa Manoela. Tá indo o quê? Aquela que esteve aqui naquele dia. Ah... Ah... Sim, mano. Tô desacreditando, é. Ah... Primeiro, pra começar, olha a sua idade e olhar dela, né, que já não dá assim. Ah... Mas ela, a gente... Deixa eu te contar como foi. Ela tá lá. Eu fui pra uma festa. Tava vários famosos lá e ela tava lá. Sozinha. Ah, eu não sei porque ela tava sozinha. Acho que a minha idade deve ter ido no banheiro. Aí, eu cheguei lá nela e disse... Olha essa mulher. Você tem teu WhatsApp, mano? Pra gente trocar uma idade pra botar no grupo aquele... Ah, ela já passou. Aí... Aí, não. Ela não queria passar ela lá. Mas quem é você? Sou eu, pô. MC Davi, aquele pai e tal. Eu nem te conhecia. Se fosse eu. Aí, eu botei um vídeo, assim, pra ele mostrar o meu clipe, tá ligado? E ela viu... Ah, sei quem é agora. Aí, lá, eu não tô no papel. Eu não tenho que começar a conversar com ela. Aí, a gente marcou um rolê. Porque... Entendeu? Eu comecei a marcar um rolê. Quatro dias, mano. A gente tava saindo, saindo. E aí, quando foi ontem, eu pedi pra namorar com ela. E ela aceitou. E ela aceitou. Tu acredita que pela primeira vez eu me ajoelhei na frente? Eu acredito em você. É, mano. Ajoelhei, assim. Já comecei a ser mentira. Na real, Davi. Não tem quanto a gente se ajoelhar e... Meu Deus do céu. Ó, mano. Eu tive que me ajoelhar. É cada coisa que me apareceu nesses dias, sério. Primeiro, vem o brinquedo falando que tá gravando o clipe. A piada, né? Aí depois chegou conduzida de robô aqui nessa escola. É, mano. Eu soube, velho, que ele chegou aqui de robô, mano. É, ele chegou de robô e roubaram o robô. Roubaram o robô, velho. E eu queria fazer um clipe. Mano, você tá filmando o clipe, cara? Ó, a nossa mulher é muito gata, né? Que não tá ligado? Tá, mas... Daí. Ué, eu sei. Ela esteve aqui. Ela gravou um insti-snap comigo e tal. Tá com brinquedo? O quê? Cada coisa. Não fica com ciúme, não, hein? Calma. Não fica com ciúme, não. Fica com ciúme, não. É, mano. Eu tô viajando, mano. Eu tô viajando, mano. Ô, tá bom. Você foi lá o verão? Está chegando. Você vai pra praia, foi? Sim, mano. Eu vou pra praia, mãe. Eu vou chamar ela. Eu acho que eu nem vou vir pra escola, tá ligado? Ah, se você não vai pra escola, eu já vou falar conduzida porque foi que você faltou, então, né? Shhh! Ô, quer ver? A gente é amigo, sabe disso? Ah, amigo. Escolar essa peça. Ô, 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 ô. Se tu descolar, eu peço ela um número da Maísa pra te passar. Não quero não, mano. Eu já tenho... Você... Eu já tô... Eu já tô dele. Ô, você acredita? Hum, safadinho. Russo, russo, russo. Hã? Hã? O quê? Você não entendeu nada, né? Entendi tudo. Entendi tudo. Entendeu tudo o quê? Fala aí. Fala pra nascer. Hã? 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 Será que o cãozinho lá não vai vir hoje, velho? Ô, na moral, se ele não vir e eu cheguei, corre... Ô, dá a moral, dá, velho. Eu juro que eu vim lá da minha casa até aqui correndo. Acho que eu passei uns três minutos pra chegar ali. Mano, os dois ali, ó. Parece que tá rolando casa ali, ó. Ô, ia. Ô, ia. Tá delirando, velho. Você tá delirando, velho. Você tá delirando. Não, você tá delirando muito. Acho que foi muito a catuaba que eu bebi ontem. Eu bebi tanta catuaba ontem. Bebi dois, dois litrão, mano, de catuaba. Você bebeu catuaba com a menor idade? Ô. Shhh. Ninguém precisa ficar sabendo. Ela não bebeu. Ela bebeu guaraná. Só eu bebi o catuaba sozinho. Cara, eu acho que você tava sonhando com a minha cara, velho. Você tava via a corda, velho. Ah, mano. Você não tá namorando de verdade com a Larissa Manoela na vida real? É sim. É na vida real, meu? Não, é não. Eu descobri que era um sonho. Eu sabia. Isso tudo foi um sonho. Sei, mas sério. Eu sou um sonho. Meu Deus, foi parecer tão real. Parecia que eu ia te falar ali. Eu fui pensar nele, então, né? Porque não deu certo. Eu não sei. Eu acordei e choro. E eu não pensava que era real. Tô tão triste. Eu sabia, mano. Qual a noção de... Meu Deus do céu. Não tinha no... Oxi. Terra aqui no buraco. Terra aqui no buraco. Isso é forte, hein. Quebrou o bagulho aí. Fez um buraco. Ô, louco. Ô, Davi, não fica assim, não, cara. Você vai arrumar uma pessoa que... Todo mundo Todo mundo já me namora E eu não namoro, tô triste, cara O brinquedo também não É, mas Ah, mas tu porque não quer, né E o brinquedo por opção Eu tenho certeza que tu tem aí Vários contatinhos Eu não, né A menina não chega em mim, velho A menina não chega em mim quando eu falo que os filhos não precisam ver Eu vou sair correndo Quer uma dica? Vai atrás de uns pokémons lá De João Pessoa na Paraíba Recife Eu conheço uma pessoa que é perfeita Pra pegar pokémons, vou lá falar com ele É um carinha aí que eu conheci Eu acho que eu sei quem é o nome dele Como é o nome dele? É um tal de Caldepp É ele mesmo, mano Conhece ele Soube que ele é favorito Soube que ele é casal com o Snollax É, mano Eu vou lá falar com ele E mas parece que vai nascer um pokémonsinho em breve também, sabia? É, pô É, você não soube não É, você não tem que saber não Meu Deus É sério, pô Ele só fará com a testemunha O bagulho é louco Você acredita? Acredito, mano Vou lá, vou lá Porque eu tenho que ter uns contatos com ele Fica esperto, cara Fica esperto Tá, eu vou me sentar aqui Eu vou pensar Eu vou esperar o quando ele chegar E sei lá, mano Porque eu vou ficar aqui Caminho de baixo e para baixo Esperando ele Porque senão ele não chega A boca mesmo Obrigado Obrigado